Rosimeire faz da sua casa um local de trabalho. A cabeleireira sofre com as consequências das péssimas condições da rua onde mora. Quando chove ninguém passa, minhas clientes têm que dar a volta. Quando dá a volta lá em cima também está todo esburacado, não passa ninguém. Na avenida Presidente Lourival Gonçalves de Andrade e na rua Maria Isabel Lucinda Coelho, o asfalto cedeu em diversos pontos, formando crateras que dificultam a passagem de pedestres e motoristas. Essa rua de casa está muito precária por causa do buraco, já está mais de meses, chove e a situação piora. Inclusive o cano d'água da rua que favorece as casas aqui, o cano d'água passa bem no meio da rua. E na rua de lá da avenida de cima também é o mesmo problema, quando chove é impossível poder passar. Um dos pontos mais críticos está a rua Oswaldo Magal de Campos, onde o problema já dura quase um ano. Os moradores improvisaram uma barreira para evitar que o cano de água que abastece as casas fosse comprometido. Já tem mais ou menos um ano que eles mexeram aqui e começou a, aos poucos, começou o buraco a aparecer e já tem, melhor, em março eles arrumaram. Aí quando foi em julho do ano passado os buracos começaram a tomar conta e já tem um ano que eles não mexem ainda. Neste outro local o buraco tomou conta da via. Para evitar maiores danos foram colocadas latas para alertar quem passa por lá. E quem convive com o problema diariamente já está cansado de esperar e cobram do poder público uma solução. Uma ajuda da prefeitura vir dar uma asfaltada, fazer o conserto das ruas com asfalto. A gente aguarda que eles possam arrumar isso aí, porque faz falta o acesso ao centro e tudo. Alguém vem arrumar o prefeito, até uma época boa agora.